Ei, eu tô rico de euforia, eu tô fora de tudo que eu faria Se hoje fosse ontem, eu só faria tudo daquilo que ontem eu não faria Enquanto o hotel ainda não me abriga Tô brincando com quem acha que meu brilhava o pila a brilhar Pela missão de viajar, eu não vou deixar o mar e minha filha de gringa Como quem não quer nada nessa vida bondida É beat, é beat, é beat Nossa, esse beat é beat Vamos pra cima na mudade Pode, claro, meu irmão Vamos pra cima aí, rapazinha Aê, ó, aê, ó Cê batalha do relógio no estilo suti-zu Quem não botar a mão pra cima tá com o dedo lá no sul Cê batalha do relógio, cara Quem não botar a mão pra cima tá com o dedo lá no sul E vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, mano, cê sabe que eu vou rimando E hoje eu vou acabar com esse recreio Os caranguita vai morrer Cê tá ligado que nesse coliseu Eu sou o leão da savana de onde ninguém veio E aê, o que que cê vai fazer? Tava brincando até encontrar um oponente bom Ah, cê tá pensando que é pré-potência Mas é a potência que Deus me deu Eu só faço o dom Faz o dom, mas aqui não adianta disfarçar Você é o leão comédia que põe a leoa pra caçar Mas e aê, cê sabe né, mano, é pra explicar Independente do verso, você não vai implicar Então aqui é consciente Bati com o MC bom Tocar dele na minha frente Até agora eu não vi e sai da encolha Você é mais um dos invejosos que olha pra minhas folhas Invejoso é o caralho, né, seu leão amarelo Minha leão vai caçar e eu fico de olho no meu castelo E aê, por isso cê não entende, a rima é louca Até parece que o alemão vai roubar minha boca Aqui sua boca passa, essa é a visão Cê é o seu marido folgado que a mina trabalha e tu assiste televisão Então não adianta, parceiro, esse é que eu plano Por isso que pra tu hoje eu não faço pano Ah, mano, cê tá ligado, por isso é um fudido Você fica fumando no quarto, o trabalho não tá fluindo E aê, cê quer falar do meu corre? Mas isso aqui é batalha, cê não tem, por isso cê morre Aqui no morro, caralho, passa aqui o interlúdio Eu fumo dentro do meu quarto, onde eu tenho um home studio Eu faço meu trabalho enquanto você fala Então presta atenção e por que hoje não se cala? Ah, mano, cê não entende, a verdade continua Cê tem um home studio, não é home street, trabalho na rua E aê, por isso que eu falo, cê não entende, quer o alcoólico? Foda-se, meu mano, meu trampo é o alcoólico Alcoólico, mano, mas é que é o problema Cê fala merda, mas é que não é o dilema Por isso que é que você não vaza Eu tiro os mano da rua pra poder gravar um som lá em casa Barulho pra batalha Ei, família, começando por quem terminou a minha direita MC free, barulho e mão pra cima A minha esquerda é Morfeu, barulho e mão pra cima Um pouco mais free, jurados Os dois no free, free primeiro round, free volta Antes de soltar o beat, mano, vou falar um bagulho pra vocês Nego tá no full dulce aí, demorou Mas não vamos perder o foco da batalha não Senão na hora da votação compromete os MC Pode crer? E aí, véi, fica foda de a gente levar a sério o bagulho Demorou? Batalha do Heróis, faz barulho aí Bota esse beat, dá com o Zona Fly into the Flows Bringão, hein, tio? Aê, vou chamar dois MC pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Aquele sangue que eu começo, o bagulho é comum Você é o Morfeu, mas hoje eu que ofereço a pílula azul Pra você voltar pra realidade, ou só Matrix Não adianta que você é um Asterix Achando que é Deus com martelo Mas agora você não é Thor Então não adianta eu não ramelo Pois é, cada pensamento eu argumento Você não faz agora, pois é questão de momento Ah, mano, pra mim tu é incompetente Falar de Morfeu em pílula é mais clichê do que entrar no torrente Falando de Thor que tá na sua frente Cê quer falar o quê? Não pagou de incompetente Por isso, mano, que você não passa o dinheiro breve Ah, tu quer ser rei, não rei lá da Deep Web E aê, o que que você vai ter que falar? Essas rimas clichê, porra, se pensar o que sabe atacar É, olha só passa que eu style Eu sou da Deep Web porque eu sou bem lá do fundo do freestyle E aí, o lado mais sujo cê não conhece Por isso que hoje a tua carne apodrece Por isso que na batalha é vacilão No verso passado cê falou que era leão Enquanto você fica na profundeza, não entende da destreza Eu tô voando, tô lá no topo vendo igual gavião Que gavião, olha só parceiro, mas identifico Seu gavião que hoje vai perder o bico Não tem mais como caçar, essa aqui é a manobra Hoje é o gavião que vai levar o bote da cobra Ah, mano, cê não entende, por isso que eu falo Ou cê acha que tá tirando o menor, tem lá futuro Você achou que vai tirar o bico Poder se dar nada é língua de serpente pra esse dedo duro Que dedo duro não é faça, não tô com sede Eu tiro o bico da tua lata, tu não pincha mais parede E aí, cê tá sabendo o quê? Mas agora com certeza é que você não vai mais desfazer Aqui nada, meu mano, você é muito fraco Por isso que dessa rima você chega e não esbanja Você achou que ia ficar atendida que é grafiteiro nato Danada, nós pintamos com as esponjas Barulho pra batalha É isso aí, irmão Eu tentei Começando por quem terminou A minha esquerda disse Morfeu Barulho de mão pra cima A minha direita free Barulho de mão pra cima Pra fechar, free Morfeu 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 Vocês Morfeu, jurados Terceiro round na casa Eu sou do mal Eu sou do mal Eu sou do mal Eu fui uma bandida Ele ganhou Você começa Peraí, mano Eu sou do mal Eu sou do mal Eu sou do mal Morfeu roubou no Paraníba Morfeu roubou no Paraníba Decaus on the beat is on the close 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 Decaus on the close Balão tentando derrubar a Zema Pra convite de dois Mas tá difícil Esse baguinha é entrar no metrô, velho Morfeu lá atrás do 3x3 Que ideia é soft, mano Tem velho que usar uma arma de 40 mil pra roubar Os caras saiam tipo de skate Na mata Nossa, esse beat é doido pra caralho Cê é doido, essa batalha Esse beat é de uma batalha nostálgica Cê é doido Vamo pra cima na humildade Quem tá pela batalha Vamo pra cima em geral Vem, ó Ê Ê Ó Ó Você já perdeu Na sua filha cê não tem a manha de matar freestyle Olha só, esse é o certificado Falaram de Tyler, decriei Tudo tem um style de criado Mas e aí? Olha só, por isso é que a visão Cê coloca a mão na boca Mas não tem explicação O que que tá acontecendo Esse aqui é o difícil De você saber ou pular de um edifício Quando a morte tá na tua frente O crucifixo não salva Por isso que hoje eu alimento com a tua alma Ah, mano cê tá ligado Por isso que eu falo Eu de fundo Eu confundo Eu sou criado O que muda não mudo E aí? O que que você vai ter que falar? É o Tyler decriei do que contra a criação vou virar E aí? Porque criaram e deixaram todo mundo abandonado Cê vai querer falar o que? Só pra matar mais um aliado O que cê não entendeu É o criação lutando contra o estado Porque o estado da tua mente hoje tá petrificado Que petrificado Mas olha só que não maltrata A minha mente não tá petrificado Pois isso aqui não é uma lata E agora cê sabe por isso que não é viagem Larguei o vício de droga e vi por vício de linguagem Ah, é por isso que eu MC pela metade Não tenho vício de linguagem A linguagem é meu vício Por isso tu não me vê nem nas imagens E aí? O que que cê vai ter que falar? Por isso que eu chego e faço Mano não quero vício de linguagem Porque pra mim linguagem é massa É massa, é mato mano Mas agora que é lógico Você fala de imagem mas você tira foto Então olha só parceiro Isso aqui é aborigine Você não sabe então aqui freestyle é minha origem Ah, o freestyle é tua origem Também foi dos escravocratas Auto tira foto mas é pouco que se retrata E aí? O que que você vai ter que falar? Porque posta foto no Instagram é frase Eu quero ver lá na Ceilândia colar Mas eu sempre colei na Ceilândia Olha só, é a relevância Você não me assistia Porque não permitia a própria arrogância Então, cê tá entendendo? O bagulho é que repara Antes de olhar pra minha face Enxergue a sua própria cara Quando você não tá entendendo Pra mim você é um irmão Eu falei dos cara que não cola Você que levou pro coração Eu não quis te matar meu irmão É isso Começando por quem terminou Tá na mão de vocês família MC Morfeu Barão de mão pra cima Direita free Barão de mão pra cima Com vocês Morfeu Jurado Morfeu Próxima parte É isso aí